Se eu puder, eu me rodei e saí comigo, meu amor Nem todo o que eu consegui, eu sei, eu me rodei e saí comigo, meu amor Se eu puder, eu me rodei e saí comigo, meu amor Se eu puder, eu me rodei e saí comigo, meu amor Se eu puder, eu me rodei e saí comigo, meu amor Não foi o meu amor Se eu puder, eu me rodei e saí comigo, meu amor Eu não fui o meu amor Se eu puder, eu referendum ao saber O mundo vai me compreender Quem te ama, quem te adora Por dançar e maldade E por isso eu vou embora A pior coisa de mim Será, será Eu me trajo meu amor Será, será feliz O amor que eu tenho amado O mundo vai me compreender Que por mim tenho paixão Pelo nosso amor Pelo amor Pelo nosso coração 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 Pelo nosso coração